Agora vamos conhecer uma vovó que é pura simpatia e se reinventou através do artesanato. Dona Rita é do tipo de vó bem coruja. Muito curioso, mimo. Mimo, mas a hora que precisar dar uma puxadinha de orelha, vovó, não puxa a orelha, mas fala, vou puxar tua orelha. Só que o tempo com os netos ficou cada vez menor. Eu me vi em uma casa fazendo eco e daí começa a dar uma certa tristeza, né, que eu digo, vou fazer o que agora? Olha, marido viaja, os netos que ficou cinco anos morando comigo agora foram para a casa deles. Vou ter que inventar alguma coisa, né? Ela comprou uma máquina de costura na internet e começou a inventar suas artes. A filha, Aline, passou a fazer junto com a mãe. Eu deixei de trabalhar fora para ficar em casa cuidando dos filhos. E aí me surgiu a ideia de fazer artesanato para ter uma renda para ajudar em casa também. Aí, como a minha mãe tem toda essa experiência com artesanato, com costura, com crochê, eu resolvi fazer essa parceria com ela, né, de fazer o trabalho, divulgar nas redes sociais para a gente ter uma ocupação para mim, ajudar na renda em casa com o marido e para a minha mãe porque ela ficava muito sozinha agora que meu pai viaja muito, que não tem mais os filhos e os netos em casa. Então, assim, uma mão lava a outra, né, uma ajuda a outra. E a dona Rita começou a postar os trabalhos dela na internet. Os filhos ajudaram a criar perfis nas redes sociais e a mexer também. E agora eu quero saber, dona Rita, como é que está sendo essa experiência de divulgar na internet? Está sendo assim, porque eu fazia, mas nunca divulgava, né. Aí elas me ajudaram, criaram o blog lá no Instagram e estão divulgando no Face para mim. E eu gostei, porque daí meu trabalho começou a ser divulgado para outras vovós também, né, que tem vovó blogueira, que eu sei. Então, elas, com isso elas se incentivam também a criar novas perspectivas de trabalho, né, de uma renda também, porque a gente vai ter, tem que ter uma rendinha, né. E o nome bem sugestivo, vovó arteira, quem escolheu? Essa daí foi, acho que elas brincarem comigo. A vovó é muito arteira, né. Sou muito arteira. Ela é muito bagunceira, ela ri muito, então ela é a vovó da bagunça. Então aí a gente achou legal vovó arteira, que tem a ver com o artesanato, que tem a ver também com essa personalidade dela, que ela é alegre aqui. E agora essa vovó arteira se sente bem ativa e deixa um recado para as outras vovós. Ah, eu acho que não pode desistir nunca, não. Porque a vida da gente é tão curtinha. Quando a gente chega a ser a avó, dá um novo ânimo. Parece assim que a vida começa a renascer de novo, né. Você aprende a procurar energias novas para impulsionar a tua vida. E é muito bom. Maio é um mês de movimento de conscientização pela segurança e vida no trânsito. É muito importante a sua colaboração para que o trânsito seja um lugar melhor. Os acidentes de trânsito matam todos os anos mais de um milhão de pessoas em todo o mundo. Quatro vezes mais do que as guerras. Que são a maior causa de mortes entre os jovens em Foz do Iguaçu. Somos a terceira cidade com o maior número de mortes no trânsito. E muitas poderiam ser evitadas. Nós somos vulneráveis e todos sofrem as consequências. Não seja uma estatística. Vamos salvar vidas. É isso aí. Não seja uma estatística. Vamos salvar vidas. E agora falando um pouco mais sobre o artesanato. Além de colaborar na decoração de casa e ter uma variedade de produtos muito funcionais, ele tem servido também de inspiração e fonte de renda para muitas pessoas. É um trabalho muito delicado e a principal matéria-prima é a meia pérola, que é a metade de uma pérola. A Geu Pereira faz esse trabalho há três anos e o artesanato acabou virando a fonte de renda, né, Geu? Sim, virou minha fonte de renda. Como é que você começou? Uma forma de poder estar dentro de casa cuidando do meu filho. Então eu precisava fazer algo, né, para ajudar na renda em casa com o meu marido. Então vendo uma pessoa de fora fazendo uma, eu falei, vou tentar também, né? E comecei colando uma pedra aqui, outra ali e fui me aperfeiçoando sozinha, fui fazendo, fazendo e hoje eu estou aqui. Tocar o chefe são as imagens. São as imagens, sabe? O meu maior presente, o que eu amo fazer são as imagens. O que aconteceu assim que você decidiu enfeitar? Se foi, foi porque foi um pedido que eu pedi para Nossa Senhora porque eu sou muito devota de Nossa Senhora. Eu gosto muito de frisar isso, eu sou muito devota de Nossa Senhora. E foi mais uma benção que ela me concedeu. Eu pedi para ela, eu preciso trabalhar em casa, eu tenho um filho para cuidar e eu não quero deixar ele. com outras pessoas. E ela me deu essa graça de fazer as imagens, que é o meu trabalho hoje, que eu amo, que eu não troco por nada. Para inspirar outras pessoas, a Gil vai ensinar alguns detalhes de como começar a fazer, né? Então, e principalmente eu quero para essas pessoas, principalmente essas, algumas mulheres que estão dentro de casa, depressivas, sem ânimo, sem vontade de, às vezes, né, aqui está acontecendo muito isso com algumas mulheres hoje em dia. E isso aqui é uma forma de tirar ela um pouco dessa depressão, porque ela vai passar a conhecer pessoas, conversar com pessoas ali pelo celular, porque ela vai apresentar um trabalho que ela faz. Ela vai começar a se sentir melhor. Então, é isso que eu quero tentar também passar para as pessoas. E isso aconteceu com você também? Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Me tirou de uma ansiedade que eu estava sofrendo muito grande. Então, hoje eu estou super bem, graças a Deus. Ah, que legal. Então, vamos lá inspirar outras pessoas. Como é que começa? Para começar, você, a corinha com corinha branca, você vai dar uma lixadinha nela para tirar esse brilho, né? Lixa ela bem lixadinha. Porque se não lixar, não vai colar. Não vai colar. Pode até colar, mas no primeiro momento, assim, as pérolas começam a cair, por causa, né? Então, daí eu vou dar só uma aqui na frente para poder a gente, para mostrar como que, né, vai ficar. Eu dou uma lixadinha, bem lixada. Ó, ela ficou um pouquinho áspera, né? Aí, o que você vai fazer? Isso aqui eu uso... Eu uso essa cola, cola fria. Aí, você pega a cola, ó. Vai passando aqui, ó. Bem devagarinho, sem muito excesso da cola, né? Esse é um palito, pega a pérola, né? Que a pessoa vai estar usando, ó. Ele gruda a pérola, ela traz aqui, encaixa. E vai nessa sequência, tá? Se você viu que a pérola ficou meio soltinha, você vai delicadamente, com a mão, vai encaixando, vai puxando. E assim por diante, ó. Até você fazer toda essa volta da cuia, ó. As voltas são sempre... A mesma coisa. É, a mesma coisa. O que você tem que ter o cuidado é de prestar atenção se elas estão ficando no encaixe. Ela vai colando. Os enfeites aí vão de acordo com a criatividade. Com a criatividade da pessoa. E aqui tem uma cuia pronta. Prontinha, prontinha. E um detalhezinho, pra frisar também, o excesso de cola, cuidado, olha o que acontece. Se você põe muita cola, ela mancha. Porque o dourado da pedrinha, ele se espalha, porque a cola é forte, né? Então ela puxa. Então você tem que ter o máximo de cuidado, principalmente quando você usar uma florzinha dourada, uma pedrinha dourada. Então tem esse cuidado. A GEO faz outros tipos de artesanato, como se fosse uma pequena reforma em outros objetos que podem ser usados em casa. E as meias pérolas podem servir de enfeite também pras caixinhas, né? A GEO vai ensinar pra gente a decorar uma caixinha de MDF. Uma caixinha de MDF. Essa aqui é um porta-joia, né? Uma caixinha de porta-joia. Mas você pode também estar fazendo sua caixinha, porta-documento, o que você quiser. A caixinha, o que você quiser. Passou um fundo branco, passou um pincel rolinho, você tá com uma caixinha. Aí você pode estar detalhando ela. Aqui eu vou dar uma enfeitadinha dela com a renda, que fica um charme, né? Aí você vai pegando a pérolazinha. Vai trazendo aqui e vai dando um charmezinho pra sua caixinha. Colando aqui também, né? Ela cola aqui e continua o meu trabalho. GEO, adorei conhecer o seu trabalho, muito bonito. E eu que agradeço. E quem quer conhecer mais, qual que é o seu perfil no Facebook? É, GEO Pereira, Cantinho de Maria, né? Daí é só entrar lá com o GEO Pereira, que já vai ver todo o meu trabalho, né? Ou no 99090695, né? Me adiciona, passa o seu pedido, eu vou mandar foto. Ou você fala, GEO, eu quero tal peça assim, eu vi lá, não sei onde, tirei foto. Você fala, faço, se tiver o meu alcance, se tá na parte do meu trabalho, faço também, né? Muito bacana esse tipo de história, né, gente? Bom, não sai daí que eu volto já já com o quadro Sabores do Oeste. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.